Ah, ah, si, 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 si é um filhão da Shrek Desde quando eu conheci o teu lindo olhar Meu coração somou um palpite e nem posso parar Masu na chuwe la wei, mwari mauni wakami Uni hukuni wona liaka wei ukuwa Mama na papa, anachuwe la wei da wei vaki na usama Woi wei vaki na nana Mama na papa, anachuwe la wei da wei vaki na usama Woi wei vaki na nana Mama na tia nola, papa na tia nola Uye unakiwa Mama na tia nola Mama na tia nola, papa na tia nola Uye unakiwa Mama na tia nami Kimpele wujusha, kotonji here a papa na mama Yochuwele Kina usama Kina upela Ukalawo hiwe vaki mwona gina Ukale ni mi Kina usama Kina upela Ukalawo hiwe vaki mwona gina Ukale ni mi Kona papa na mama Anachuwe la wei da wei vaki na usama Woi wei vaki na nana Mama na tia nola, papa na tia nola Uye unakiwa Mama na tia nola Mama na tia nola, papa na tia nola Uye unakiwa Mama na tia nola You make me a beautiful girl Cosa doente, doente tu pua I want a beautiful girl E você que eu quero e é moça bonita Que toma cara de musiro É contigo que eu sonho, que eu sonho, que eu sonho Linda madoda de musiro Eu não vou te mentir girl É chamada de todo o meu coração És tudo que eu tenho Por isso que eu digo more Que eu digo more Mama na papa No quiero ma utela O enemigo yotuna Porque amor yunki va malé Mama na papa No quiero ma utela O enemigo yotuna Porque amor yunki va malé ILO Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah